Vem que trem! 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 Ok, ok, muito obrigado! Olha o pegador de sonho do Jorge Versilo! Quem que é? Pegador de sonho do Jorge Versilo! Tá, ele não tá afim de brincadeira essa hora não, né? Desculpa, Jorge, é uma palhaçada. Você acha que a vida passa tão rápido quanto o horário do almoço no trabalho? Passa, passa muito rápido. Ela é um rompante como uma flecha. Veloz como um caçador. Como um caçador. Compõe uma música agora assim, horário do almoço. Vai, compõe. Veloz como um caçador, rompante como uma flecha. É, vai pensar um pouquinho mais, vai, vai. Que não deu muito certo. O lado bom de estar desempregado é que todo dia tu tá de folga? Que beleza! É que o brasileiro é como a Bahia, o brasileiro tem uma naturalidade nata, assim, de ficar olhando pro céu e vendo as nuvens passarem. Naturalidade nata? Entendeu? Porque a Bahia tem essa exuberância na natureza. Ou não. Meu Deus do céu, ele se drogou muito. É... Os pobres são tão malucos. Isso é muito curioso, hein, Jorjal? Que eu encontrei um que jurava que falava inglês. Aí eu disse, falei, então faz uma frase com a palavra free, que é livre em inglês. Aí ele falou assim, sem dinheiro, eu sofri calado. Eles estão botando umas piadas merda, que puta que... É merda sim, diretor. Você me deixa numa enrascada sim. Vai tomar você. E não pense que acabou, porque agora chegou a hora do... Gruda mais! A madeira tá muito vazia, a grana já ficou pra trás. Vamos todos jogar esses imãs, encher e ver quem gruda mais. Ok, ok. Jorjão, por favor, vem cá comigo, por favor, Jorjão. Jorge é o quê? São Jorge ou Gumbedé? Ô, Charles, explica o jogo, por favor, pra nós. Pra quem não sabe, é tiro ao alvo. Pega o imã da geladeira, tasca na porta da geladeira, grudou, marcou ponto, ganhou. Ê, que legal! É, ô, Sérgio, pelo amor de Deus. Não, na hora de gracinha agora, tá? Me arruma uma mulher, por favor, com cara de calcinha frouxa. Ué, com cara de calcinha frouxa? Calcinha frouxa. Tem muito aqui, Jorjão. Sem ser a Evil Más. Vem, vem, essa porra. Tadinho! Tudo bom? Ou como é que você tá? Fica aqui, difícil. Como é que você tá? Tudo bom? Êêêêêê! Bem de onde? Eu vim com a caravana do Leandro de Alcântara. Uhul, Bom, tchau! Vai fraco! Ai, Alcântara, lugar ótimo mesmo. Vamos lá, então, por favor. Quem grudar mais esse imã aqui? Jorjão, aqui. Tem que ser aqui no meio só, tá? Tem que jogar um por um, tá? Quem conseguir... Jogar na geladeira. Ganhou? Vamos lá. Valendo! Foi, Jorjão! Foi, vai! Não dá mais pra ela, não, cara! Não dá mais pra ela, mostra que tu é... Olha isso! Foi, 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 foi! Tá acabado... Não, não, não! Agora, agora... Ok! Acabou! Acabou! Desculpa, hein? É muito ruim, hein? Desculpa, Jorjão, realmente. Tudo de bom. O que importa... Vai lá, vai com Deus, tá bom? Tchau! Ela é muito sequelada! Ela falou uma porra do negócio!